Só tem você vivo e neste momento o Brasil acompanha mais uma vez Ronaldo, o fenômeno jogador de videogame, jogador de futebol, joga tudo isso no videogame, ele nesse momento tá sozinho com o do Brasil, a esperança do time, se ele falhar, pode ser que o time fale também, é você meu amigo, trazendo a esperança mais uma vez dos olhos do brasileiro, tá rolando um ataque, rapaz, menino, correria, vai pro lado, chegou aí, ó, chegou o menino aí, chegou o negócio, para a queda, olha só, rapaz, é isso, boa, matou o menino, mata esse colo, rapaz, finaliza, boa, Ronaldo, fez uma parte de eu ver mais uma vez, agora você pode correr, você pode fugir, você pode, você não é obrigado a ficar nesse lugar, esse lugar aí tá errado, rapariga, pude ver, tem um rapaz ali, perigoso e hostil, Ronaldo, desce, correria, agora tá louco, 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 esquece, esquece, esquece o perigo, esquece o perigo, corra do perigo, bota a roupa que você tá no boa, estamos ouvindo aqui o Brasil, o Brasil até agora está satisfeito, o Brasil é o Rio Ronaldo, mais uma vez, teve esperança, houve o momento, houve brilho, houve paz, e houve esperança. Tchau, tchau.